A sociedade dele era controlada por criaturas aterrorizantes, porém ninguém sabia sobre essas criaturas. Bom pessoal, antes de começarmos o vídeo, eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no canal. Batemos a meta de 500 inscritos, aqui eu deixo meu muito obrigado, vocês são feras. E se você não é inscrito, venha fazer parte dessa comunidade, se inscreva no canal, bora para o vídeo. A história começa com Brian, um policial americano com uma personalidade muito marcante. Ele está no meio de uma perseguição junto com seu companheiro também americano, porém seu parceiro é gravemente ferido e acaba morto. Brian continua na cola do bandido que acaba fugindo para um galpão. E é nesse momento que algo bizarro acontece, aparentemente o bandido se mata. Mas fica bem claro que ele não queria cometer suicídio, o que dava a entender que ele estava sendo controlado por um ser invisível que o fez se matar. Logo em seguida, Brian reporta todo o ocorrido e o acontecimento estranho do suicídio do procurado. E é nesse momento que seu chefe retira seu distintivo, pelo fato de seu parceiro ter morrido no meio da perseguição. Muito irritado, ele acaba cedendo e entregando seu distintivo e sua arma. E seu chefe anuncia que ele está sendo demitido. Brian acaba ficando em um estado lamentável, triste, abatido e cabisbaixo. E é em um desses momentos, quando estava em casa, que ele recebe uma correspondência das Nações Unidas, serviço de migração. Ele sequer dá importância e joga a carta no lixo. No dia seguinte, ele resolve ir até um endereço solicitado e percebe que era um bar. E é nesse momento, quando ele entra no bar, ele percebe que esse bar é fora do habitual. Ele logo se depara com a figura de um alienígena empalhado e outras criaturas egípcias. Ele acha aquilo tudo uma brincadeira e pretende se retirar do bar. Quando Teodori aparece, explica tudo sobre a organização secreta que o governo criou. Tendo apenas um mês de vida a essa organização, o foco principal deles é investigar os fronterianos. Criaturas aterrorizantes com habilidades fora da compreensão humana e que se misturam na população. Eles possuem a mesma aparência dos humanos e estão fazendo uma bagunça fora do comum na sociedade. Há aproximadamente 10 mil deles no Japão. Teodori apresenta Brian a um grupo bem peculiar. Sendo todos bem diferentes um dos outros. Tem o Maromba no grupo, o Nerd, a Garota Popular e até o Mordomo. É bem diversificado essa equipe. Brian tem uma recepção excelente. Ele foi tentar enfrentar o velho Zeno e logo tomou um golpe que o deixou atordoado na mesa. Na mesma noite, o Zeno acabou sendo parceiro do Brian e ambos foram em um bar investigar uma possível aparição de fronterianos. E é nesse momento que Brian descobre que seu antigo chefe, o capitão da polícia, não é humano. Ele é um dos fronterianos. Brian vai logo em direção ao seu ex-chefe e aponta uma arma para sua cabeça. O ex-chefe dele logo revida e sai correndo para cima dele com uma faca. Brian, sem nem hesitar, dá três tiros nele e logo percebe que o corpo de um fronteriano é diferente. Seu parceiro logo explica que as capacidades regenerativas deles é absurda e que é muito difícil matar um fronteriano. O fronteriano fica invisível e parte para cima do Brian, arremessando ele pela janela fora do bar. Quando o Brian estava prestes a morrer, degolado, o seu parceiro vem a seu socorro e atropela o fronteriano, arremessando ele em um lugar abandonado. E é nesse momento que o fronteriano começa a ser espancado brutalmente. Brian fica espantado com tamanha brutalidade do seu parceiro, deixando o fronteriano quase morto. E é nesse momento que o fronteriano ressurge com um sorriso no rosto e mostra sua verdadeira forma, macabra e aterrorizante. Brian logo percebe que vai morrer, afinal de contas sua arma não fez sequer um arranhão nele. E é quando o Brian está sendo sufocado e os outros membros do grupo chegam de forma a passar tamanha confiança. Porém de forma cômica, todos pareciam pedreiros de construção civil. O fronteriano logo debocha dizendo que as armas que eles possuem não iriam funcionar nele. Mas eles tinham uma arma completamente preparada para combater os fronterianos. A arma não era tão potente assim, mas depois de muitos tiros eles conseguem derrubar o fronteriano. E Zeno dá o último golpe de misericórdia. Lança logo uma granada em cima do fronteriano. Ele fez picadinho, o cara já estava o cocô do cavalo do bandido. O Zeno chega lá e quer dizimar toda e qualquer resquício de vida que possa ter do fronteriano. O cara é bravo. Bom pessoal, acredito fortemente que esse anime tem um grande potencial. Me diz o que você achou nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.